Oi gente, o Nutrir Bem deste mês. Estou aqui com ela, Thaís Bado, nutricionista. Vamos falar sobre leite, né Thaís? Oi, hein? Mudei hoje a nossa ordem, coloquei aqui um hashtag leite porque eu amo leite, acredito que muita gente também, eu todo dia preciso tomar o meu café com leite de manhã, senão parece que meu dia não começa, só que já li muito, já ouvi muito de muita gente falando que leite é um veneno, intoxica o nosso corpo, inflama o nosso corpo, isso é verdade, Thaís? Bom, isso não é verdadeiro, né? Claro que se esse leite é em excesso, tem indivíduos que tomam um litro de leite ao dia e que só comem derivados, que não comem outras, outros alimentos como frutas e vegetais, causam desequilíbrio, então é tudo que é demais, é complicado, gera um desequilíbrio e sim, pode gerar um processo inflamatório que a gente fala que é subclínico, não é inflamatório que causa dor no momento, mas é um processo de desequilíbrio que pode trazer doenças a médio e longo prazo, mas essa informação é muito forte, você falar que então não vou tomar mais leite, então a gente tem que ponderar e avaliar cada um. Tem gente que tem a intolerância, né, Thaís? Tem gente que tem intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, que são coisas diferentes, são indivíduos que não podem, quem tem intolerância vai tomar um leite zero lactose ou com menos lactose, né, e os derivados dependem do grau de intolerância, né, e alergia à proteína do leite é uma coisa um pouco mais séria, porque a proteína do leite, a lactose é o açúcar do leite, e a proteína, né, então você acaba tendo uma restrição muito maior, tá? E essa alergia é bastante séria em crianças e adultos, então realmente é uma restrição. Tirando esses indivíduos, os demais tem que ponderar, né, não vou exagerar, mas não devo ficar sem o leite, que tem uma fonte de proteína importante, de cálcio, além de vitaminas e minerais. Quando a pessoa tem intolerância, dá aquela dor de barriga, e essa alergia, Thais, é mais difícil de descobrir? Essa alergia, ela tem mais ligada à questão respiratória, em crianças percebe formação de muco, a questão respiratória, pele, em bebês até alteração também intestinal, então um pouquinho, às vezes as fezes com sangue, né, Então é uma coisa, até casos em que a glote pode inflamar, pode fechar, na verdade, então é um processo alérgico mesmo, tá? É uma alergia, que é diferente de uma intolerância, que tem mais uma relação intestinal. E o leite, muita gente associa ao cálcio mesmo, que faz bem pros nossos ossos, isso é verdade, Thais? Sim, sim, o mineral mais importante não é só o cálcio não, mas o mais importante é o cálcio, depois tem a vitamina D, o fósforo e outros nutrientes que são ali, estão envolvidos na formação óssea. Então quando eu retiro o leite, porque eu ouvi falar que ele pode inflamar, eu fico sem a fonte de cálcio. Aí você fala, nossa, mas aqueles veganos que não utilizam realmente, né, eles têm que utilizar outros produtos enriquecidos com cálcio até suplementação, porque nós temos produtos, né, nós temos outros alimentos, desculpa, então eu tenho brócolis, eu tenho couve, eu tenho repolho, sardinha, que são fontes de cálcio. Mas o quanto desses alimentos eu tenho que comer? Gergelim tem cálcio. Poxa, mas quanto de gergelim por dia eu tenho que comer? Porque a recomendação de cálcio, ela é alta. Mulheres, em todas as faixas e tal, elas precisam de muito cálcio. Olha só. E as pessoas não pensam nisso. E o cálcio é pra massa óssea, mas também pra outras questões metabólicas do nosso corpo. Eu preciso de cálcio, movimentação, contração muscular, batimento cardíaco, então eu preciso do cálcio. E ninguém pensa na osteoporose a meio de longo prazo. Isso é muito sério. Uma população que vai ter muita osteoporose, porque não teve cálcio. Aí eu falo novamente, não é só o cálcio, eu preciso de outros nutrientes pra formar essa massa óssea. Mas o cálcio sim, ele é importante. Aí eu me pergunto, todo mundo tirando leite, será que estão substituindo a altura? Será? É sempre a minha dúvida. A gente tá comendo o suficiente? Exato. Se você falar, eu não quero mais tomar leite. Tem como fazer um plano alimentar que eu consiga? Tem. Então o nutricionista vai montar, vai analisar como você vai fazer, se você vai precisar suplementar, mas com cuidado. Agora eu tirar, esquecer disso e passar anos sem ter uma fonte importante, vai ter consequência séria. E a gente tem no mercado muito leite. Eu já ouvi muito falar que o leite aqui no Brasil às vezes não é muito bom. Tem disso também, Thais? É bom a gente olhar a composição do leite e tudo? Então, isso é sempre uma questão de se discutir, né? Porque o leite, ele tem que ter um leite UHT, que é leite que vai a uma alta temperatura pra reduzir a carga de micro-organismo. Então ele tem uma longa vida de prateleira, por isso que se chama leite longa vida. Esse leite, por esse tratamento, ele já reduz essa concentração de micro-organismo. Então eu não precisaria tanto dos conservantes pra manter ainda mais esse leite. Mas tem alguns leites que tem muitos conservantes. Então talvez prestar atenção naquele leite que tenha menos conservante. Legal. Esses são esses leites de caixinha. E tem os leites de saquinho, que nós falamos, que é o tipo A, B e C, né? Que já é outro tratamento de controle de micro-organismo, que é a pasteurização. Que é o leite que estraga mais rápido, né, Thais? Sim, a durabilidade é menor porque tem muito, uma carga de micro-organismo maior. Então não tem como ele ficar um longo tempo na geladeira, né? Então você tem ali alguns dias, 3 a 5 dias, dependendo. O leite A é que tem uma menor concentração, tem uma pasteurização diferenciada. A própria ordenha é só mecânica, não é manual, então também reduz a contaminação. E o B e o C são leites com a maior contaminação. Mas que a gente pode fazer uso, tá? Tanto que a Anvisa libera a venda desses leites. Então essas são as diferenças, né, em relação à qualidade desse leite. E a gente tem o leite integral, o semi-desnatado e o desnatado. Tem diferença entre eles, Thais? Sim, grande diferença. O integral, ele tem bastante gordura. Ninguém coloca gordura ali. É a gordura que já vem do leitinho da vaca. É uma gordura que traz consigo ali vitaminas e minerais. Porque existem vitaminas, Camila, que são lipossolúveis. Que são solúveis em lipídio, em gordura. Então preciso dessa gordura do leite pra que essas vitaminas estejam nesse leite. Tá? Então vitamina A, por exemplo. O leite semi-desnatado, ele tem uma redução da gordura, né? 50% ou mais. Então ele é um leite que tem um pouco de gordura, mas nem tanto como integral. Então aquelas pessoas que têm colesterol elevado, enfim, outras questões que não podem... Escolha o semi. O semi, porque mantém um pouco do sabor. Porque o desnatado... Parece uma água. A gente ouve falar isso. Todo paciente que fala... A gente se adapta. Mas na verdade as pessoas falam que falta aquela cremosidade do leite. Porque ele não tem gordura, né? Então pra pacientes que tem que fazer um controle maior. Então usa-se o desnatado. Porém a carga de algumas vitaminas do desnatado vai ser bem menor porque eu não tenho a gordura. Então pra quem? Então aquele paciente diabético que tem colesterol. O desnatado é bem-vindo. Ou o semi. O integral. As crianças precisam do integral? Até uma faixa etária precisam. Porque essas vitaminas que estão ligadas à gordura do leite são importantes pro crescimento e desenvolvimento. Então a criança até uns 7, 8 anos, por exemplo, o integral seria interessante. Aí eu tenho uma criança com obesidade, alguns problemas de saúde. Aí eu já posso ir transferindo pra um leite com menos gordura. Mas é aquela questão. Individualizar. Qual é o melhor leite? Depende. Né? Quem é você? Eu sempre falo isso. Quem é você? O que você precisa? Qual é o seu quadro clínico? Tem gente que não tem nada e vai no desnatado por ouvir aí que é melhor tirar a gordura. E que come bem e que o desnatado tem cálcio. As pessoas têm receio que por ser desnatado não tem cálcio. Ele tem cálcio. O cálcio, no caso, é o mineral e que fica ali nesse leite mesmo no desnatado. São algumas vitaminas que acabam se perdendo com a gordura. E tem, Thais, pra gente finalizar, uma quantidade adequada de leite que a gente precisa consumir? Então, em média, são os 3 copos por dia. Ou um copo de leite, duas fatias de queijo, um pouco de iogurte. Então existe... Precisa tomar 3 copos de leite. Não, você pode usar os derivados. Eu tomo um copo de leite por dia. Mas eu como queijo, eu gosto bastante de queijo. Então você consegue. E tem uma outra dica. Pra quem não gosta muito do leite, mas quer fazer uso pelo benefício, um copo de leite e você coloca leite em pó. Você enriquece sem aumentar volume. É o que eu faço. Eu tomo leite e coloco leite em pó. Porque o leite em pó é só liofilizado. Então você tira a água, ficou o pó com a mesma qualidade e você enriquece esse leitinho. Então ao invés de tomar 2 copos, você tomou um, só que com leite em pó. Ah, que delícia. E o saborzinho, né? Fica gostoso. O sabor muda. É, e também o leite em pó tem as suas diferenças. Desnatado, integral e semi. Também tem... A gente pode fazer esse tipo de escolha na hora. Isso. E quem tem intolerância, tem os leites sem lactose em pó também. E tem hoje também... Ai, eu preciso fazer essa pergunta. Esses novos leites. Leite de castanha. Também é bacana, Thais? Então, esses leites, eles são extratos, né? A gente fala, a gente chama de leite mais que nem extrato, a coisa de soja, o extrato da amêndoa. Eles são interessantes quando eles são enriquecidos. Se eu fizer em casa, eu não vou ter um perfil de cálcio, eu não vou ter um perfil... Não tem, tá? Mas a indústria, ela faz e ela acrescenta algum... Vitamina D, fósforo, cálcio e aí é interessante a substituição. Pra aquele público que não pode mesmo com leite. Que tem alergia, por exemplo. Ou vegano, que realmente opta... Não por moda, porque ele é bem mais caro, né, Thais? Sim, é. Não por moda. Ah, e talvez eu vou tirar lactose, lactose e leite por emagrecimento. Não tem nenhuma comprovação científica sobre isso. Poxa. Tá? Fica essa dica, Thais. Fica. Obrigada. Gosto muito de conversar com a Thais. Então, se você gosta de leite como eu, comenta aqui embaixo, compartilha, porque tem muita gente que tem medo. A gente ouve muito falar, tem muito conteúdo aí na internet falando que o leite inflama, que o leite faz mal, não é bem assim. Então, compartilhe muito esse vídeo pra chegar essa informação pra mais pessoas. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho